Oi, amores! Vamos de usados da semana. Vamos lá. Aqui na minha cidade estava um pouco quente, mas agora está mais fresco, então eu estou dando uma mudada, procurando perfumes mais docinhos, tá bom? Vamos começar pelos perfumes. Eu usei bastante e uso bastante o Aflorada Eudora. Esse perfume eu usei ele, eu acho que eu ganhei ele do meu esposo, que era meu namorado na época, eu acho que uns seis a sete anos atrás. Eu não lembro direito o tempo, mas foi nessa faixa. Eu ganhei um dele e usei, depois não usei mais. E depois que eu vi no catálogo, eu resolvi pedir, esse é o meu segundo frasco já, terceiro frasco já, de 2017 a 2019, tá? Então, ele é muito gostoso, ele é um perfume suave, só com flor. Ele disse que ele é um amadeirado, um floral amadeirado. Mas eu acho ele bem docinho, eu não acho que ele, pra mim, né? Pra mim ele não tem, ele é um floral amadeirado charmoso. Eu não sinto muita madeira nele não, tá? Eu acho que ele é, pra mim, eu sinto muita flor, muita rosa, muito jasmin. Ele é muito gostoso, esse perfume. Eu uso bastante, eu acho que ele, pra mim, ele é uma assinatura pra mim, entendeu? Eu uso muito ele, é um perfume que eu gosto muito, eu uso qualquer horário ele, porque ele é bem refrescante, tá bom? Vamos lá. Esse aqui é o Luna, da Natura, tá? Eu uso bastante ele, usei bastante essa semana. Ele é um perfume que tem bergamota, tangerina, notas de rosa, eu sinto muito rosa nele, jasmin, tá? É um perfume bem gostoso, bem sofisticado. Eu usei bastante ele essa semana, tá bom? E outra belezinha, que foi o lançamento agora de 2019, da Natura, que foi o humor, né, de salto alto, que tem morango, sinto muito morango nele, ele é bem docinho, tá? É, ele, eu sinto também champanhe, ele tem priprioca, eu não sinto essa nota de priprioca. É, limão, siciliano, né, e morango, eu sinto muito morango nele, tá? Eu usei bastante ele essa semana, ele tem uma fixação moderada na minha pele, tá? Ele é bem gostosinho. Outro perfume que foi o lançamento também, que eu tô testando e tô usando bastante ele, é o Biografia Assinatura, né, que eu sinto muita tangerina nele, muita tangerina, eu sinto e baunilha, tá? Mas ele tem amêndoas, né, tem flores, eu sinto muito baunilha e tangerina, tá? Ele é um perfume bem gostoso, ele tem uma fixação muito boa na minha pele, e eu tô usando bastante ele, tá? E essa semana eu usei bastante ele. E é onde a gente passa, o pessoal pergunta, né, que perfume é. Ele é um perfume muito gostoso mesmo de usar. E também usei essa miniatura, Floracense da Jequiti, usei bastante ela, eu gosto muito desse cheirinho da Floracense. Acho que eu já usei umas oito, umas oito dessa ou nove dessas Floracenses, usa muito essa Floracense, muito gostosinha, o cheirinho dela, é um cheirinho de flor, tá? Hidratante eu usei o Kayak, tá? Tradicional da Natura, o hidratante. É muito gostoso esse hidratante, depois que a gente toma um banho, passa esse hidratante, é maravilhoso, eu gosto muito dele. Ele não tem uma hidratação muito boa, mas eu acho que o cheirinho que deixa é bem gostoso, tá? E outra belezinha que eu usei foi o Hidratantier La Victoria, tá? Da Eudora, é um creme acetinado. Eu vou abrir pra vocês verem a textura desse creme, tá? Ó, que textura maravilhosa desse creme. Eu vou chegar um pouco perto pra vocês verem, porque ele tem umas partículazinhas, ó. Ó, tá vendo? De glitter. Ah, é muito gostoso. A pele fica super acetinada mesmo. Ele é muito maravilhoso esse creme. Ele é maravilhoso esse creme. Eu usei bastante ele essa semana, tá? Gente, esses foram os meus usados da semana. Logo eu trago mais vídeos pra vocês, tá? E provavelmente deve estar chegando alguma caixinha por aí. Eu gravo vídeo de caixas pra vocês de abertura. Se inscrevam no canal, deixa o like e um beijo. E aí E aí E aí